Nossa, uma festa de pijama vestido de ninja ia ser louco, hein, mano. Porra, era meu sonho, mano. Mas beleza, fica assim, então. Deixa eu ficar por essa. É, o convite pro Dojo vai chegar, aham, espera. Nossa, cara, imagina, nós dois de samba canção, sacando a mostra, nossa. Essa é a melhor festa, velho. Não, mas daí você não vai numa festa do pijama do jeito que você dorme também, né, caralho? Ah, eu não sabia, sério. Precisa ir de qualquer jeito. Porra! Ah, mas aí perde toda a graça, velho. Samba canção, plugue anal, o quê? Eu não durmo assim, mano, calma aí. Você dorme estranho, mano. Não é assim que dorme? Quer dizer, cada um dorme do jeito que quer. Eu não durmo assim, mas não se sinta mal. Não, tô só estranhando, né. Eu acho que você dorme normal, cara. Eu tenho insônia, eu só consigo dormir mastigando pro canal. Com gosto. Tem que ter gosto. Se só for plástico, não dá gosto. Nossa, pelo amor de Deus. E fala, galera, ninja adequado, beleza? Só que é o ninja rosa. Mano, os caras estourou meu drone antes de eu entrar no prédio, viu? É possível que você esteja no prédio errado? Acho que sim, né? É possível que você esteja no mesmo prédio, mas na ala errada. Tipo o hospital público, assim. Mano, você entrou na ala dos quebrados. Eu não tô chegando, mas nem fudendo. Mano, eu acho que você tá... Tá totalmente errado. Bom, seu drone... Tá lá, né? Tá vivo, dá pra usar. Tá lá. Sim, dá pra negociar na OLX ainda. Claro que dá. Cara, só isso que você vai fazer com ele. Opa, você já era um buraquinho ali, Ti? Ou foi você? Não, foi alguém. Eu vou abrir um outro... Ah, é. Um buraco. Nossa, o mano ali tá a estresse, hein, mano? Boa. Eu tô num ângulo aqui muito bom. Tô com ângulo bom. Achei. Só depende de alguém passar agora, né? Eu quero ficar feliz. Achei. Mano, eu tô vendo o seu ângulo muito bom aqui. Só que tá uma bosta, né? É um ângulo bem parado, né? Fui avistado. WTF? Onde é que essa Valkyria jogou uma câmera? Tem Valkyria? Não dá pra ver. A gente não achou até agora o barulho? Estamos cegos. É só ali sim subindo. Ai, caralho. Nossa, filha da... Teri, me vingue. Eu acho que eu tô no lugar errado, Ti. Mano, vai pra... Você morreu? E deu lugar errado? Como assim? Eu tava em cima. Desculpa. O que tem que ser assim, mano? Que desgraça. A gente tem que ficar junto. Pois é. Mas pelo menos falha junto. Olha, talvez nem ficar junto, mas ficar no mesmo prédio. Ah, seria uma ideia. É uma boa tática essa. Vamos tentar dessa vez? Tentar ficar no mesmo bairro? Cara, eu não consegui usar nem a minha habilidade, mano. Eu achei que tava um prédio errado. Você usou a sua habilidade. Você morreu. A minha habilidade é morrer de forma vergonhosa. Nossa. Caralho. Nossa, faquetezera. Tomou as drogas antes. Foi trocar de arma e ruxar. Beleza. Fáquetezera. Olha lá, velho. Gira pra um lado, pro outro. Isso daí de fato ajuda ou é só pra, sei lá, pontos de estilo? Tipo, ficar virando a cabecinha pra um lado e pro outro. Você acha que a pessoa vai... Tá mirando a sua cabeça. Você vira pra um lado e você não toma um headshot? Ou o que exatamente? Por que as pessoas ficam se virando a cabecinha? É, eu acho que é ponto de estilo, cara. Ponto de estilo, né, mano? Porque não tem, não tem, sei lá. Tô puto. Não tô puto. Tô puto. Olha, que bonitinha, velho. Essa dainha, mano. Olha, que beijão, mano. Pois é, bocuda, né, mano? Fazer uma feijoada com esse beijo aí. A linguiça deixa que eu eça. Pera aí, deixa eu colocar meus clones aqui. Clones. Ó, tô mirando pra parede. Agora eu aprendi a jogar com essa porra aqui. Eu tava vendo, eu vi nos comentários do cara. Mano, joga a bolinha onde é que você quer que nasce o bagulho, caralho. Falei, ó, ok. Com toda essa educação, eu sou obrigado a jogar a bolinha. Claro. Mostra. Cara, eu sou ruim pra matar drone, hein? Pra matar player eu sou ótimo, mas pra matar drone... Matar drone também é pior, né? Colocar isso aqui, aqui, assim, ó. Nossa, lograr muita gente. Meu Deus, velho. Sou o rei da ilusão. Olha que louco, velho. Ele meteu o bagulho aqui, né? Ele falou, sai, 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 sai. Tá bom, vou sair. Não vou atrapalhar o menino não, né, mano? A Valkyrie tá empolgada. Mano, mano. Não acredito. Terico! Não acredito. Botiquinho. Meu amigo. Nossa, o cara... Nossa, o cara é pior que eu, T. Me matou. Mano. Vai. Vai o quê? Vai o quê? Eu tô aqui, rapaz. Eu não vou nada. Olha lá, morreu um ali, morreu um ali. Morreu um aqui. Ai. What? Mano. What? Caralho, velho. Vamos começar a jogar sério, vai. Vamos ganhar essa foto. Vai, né? Vamos começar a ligar o monitor, né? Nossa, Valkyria. Tá bem, Valkyria. Você tá bom. Tá Valkyriano. O louco? Aí foi um flick a la fala, hein? Fica o monitor. Que caralho. Clan NJ tá como? Pesado. Nossa, tá com 40 pontos, cara. Olha quem você tá com o dobro. Tá bem, tá bem. É, tá bem. Olha, ó. Tô bem, velho. Caralho. Tamo bem. Tá com o dobro, não vem? É mais que o dobro até. Olha só. Ah, mano. Eu vou de Glass. Glass S. É só o potão de Helmans é nóis. Vamos forçar o Cocosão pra dentro. Continuou? Forçar pra dentro, pra fora, até quebrar isso aí. Cara, eu vou jogar Laika Pro, mano. A gente tem que vencer essa, pelo menos. Sério. Sim. Pelo menos uma. Vamos botar na cabeça assim aqui, velho. Essa daqui é a partida das nossas vidas. Esse é o round das nossas vidas. Fechou. Cara, eu vou levar muito a sério. Nossa, eu vou jogar muito certinho, velho. Você não tá ligado. Nossa, eu também, mano. Nossa. Pera aí. Liguei meu monitor. Caralho. Mano, os caras são muito pró, velho. Na moral. Mano, os caras tryhard é demais, velho. A gente vai tryhardar também, caralho. Não, essa aqui é a rodada das vidas, né? Essa é a vitória, porra. Só pode ter vitória aqui. Não, só se for deles, né? Cristo morre. Só pode ter, morrer. Eu queria muito saber onde que tem câmera, tá ligado? Esse seria um dos meus sonhos de princesa. Sua posição foi comprometida. A minha também. What? Que que é isso? What the fuck, mano? Eu nem sei que porra significa isso, velho. Caralho. Eu que? Eu matei na cagada, velho. Eu matei muito na cagada. O cara vai achar com o seu cheater. Meu amigo. Mano, mas se matou, tá valendo, porra. F***. F***. E aí, e aí? E aí? E aí? Eu tô atrás de você. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu sempre tô falando assim. No xil... E aí, 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 e aí. E aí, e aí, e aí, e aí? Que porra é essa? É meu, é meu, é meu. Só vai. Ruxa. Não, não, não é pra ruxar. É pra ruxar? Não sei. É, não sei. Vai. Fui avistado. F***. Adeus. F***. Adeus, adeus, opa, achei, tal Ah, vá tomar no meio do meu cu Morri, morri Matei um, ae caralho Tô com 9 de vida, ET, eu nem sei Mano, véio, fica aí Fede, fede carninha e sai pros caras aí ver Que que é Peraí, vou subir Matei um, nossa Com 9 de vida, ET Morreu, morreu né, morreu o que rapaz É no outro, é no outro Sala ainda, tem um subindo, tem um subindo Toma tiro Caralho Não acredito, velho Segura o meu, diz que é teu rapaz Nossa, mas que Caralho, foi bonito Olha aí, ó Você viu, quando a gente se concentra, a gente consegue Exatamente É o poder da concentração, mano Senta no vaso, não saiu, concentra Vou de capicã Não, chululú, eu vou de chululú, velho Chululú? É, me parece um polvo Calfo, cululú Cthulú, cochulú, chululú Cthululú 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 Charlie Brown É o 20 cento É o 20 cento É o 20 cento Eu sou do skate Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tem dois vindo aqui pelo meio Pelo segundo andar Joga granada, joga alguma coisa, mano Explode com o deles, Tim Eu vou matar na bala What? Mano Dois contra quatro Ah não, aí fudeu Eita É, pode descer aqui, Tim Pode descer, pode descer, pode descer Desci, desci Meio que eu desci Tudo fudido Tá tudo fudido aqui, irmão Tô aqui Tô aqui Ai Caralho Tomou Tomou Tem muita gente de viada, velho De cima Tem um vindo de cima De cima Ah, eu morri Não tem Ah, fuck Caralho Eu machuquei muita gente Batei ninguém O famoso Fez nada, né Mano Temos que começar a jogar sério Um pouco antes Olha lá, mas também Os caras estão em grupo, ó É o de centro, o de direita Cadê o de esquerda? É verdade Foi pra Cuba Pegou dois sabonetes aqui Foi lá pra Cuba Trocar por três mansão E sete carros Não, os carros ele comprou com as calçadinhas Que ele levou, levou duas leves Comprou sete com uma Com o outro ele comprou um helicóptero Que foi adaptado do Chevette, tá ligado? Caralho Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Quem curtiu Não deixe de dar aquele seu like Compartilhar nas redes sociais, certo? É isso aí Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda Inscreva-se